Lá pelo meio, toque de cabeça, Thiago obrigou, Luiz, gol! Ludo Palmeiras! Luiz Adriano! Primeira dividida com o Diogo Barbosa, chegou, arrumou e bateu! Gol! Do Palmeiras, Luiz Adriano! Oito minutos de jogo aqui em São Paulo! Primeira bola com ele, Dudu, bola colada pra dentro! Gol! É do Palmeiras, de novo, Luiz Adriano! Doze minutos, o Palmeiras tá querendo mais um, o Palmeiras tá querendo o terceiro, olha o toque! Gol! O Palmeiras faz 3 a 0, os 3 do Luiz Adriano! Vibro torcedor ao viver! Ele lança, colocou o Dudu, quero ver, na velocidade, invadiu pro Zou Luiz! Gol! Gol! Do Palmeiras! Luiz Adriano abre o placar do Pacaembu! Colada Lucas Lima pro Luiz, golaço! Gol! Gol! Do Palmeiras! De novo! Luiz Adriano! Chega o ataque com o Luiz Adriano, brigou, tá valendo, abriu o espeto e bateu pro gol! Gol! Luiz Adriano! Gol do Palmeiras, mais uma briga! Agora o hábito não apontou, meio! Luiz Adriano, então, olha lá, o lance, o gol foi confirmado!